Oi gente, é tudo bom? Eu sou a Padinha Mário pra quem me conhece. Chega o e-mail da equipe do PKXD. Sim, vai ser a atualização de Páscoa em abril, gente! Que incrível! Bom, pro vídeo não ficar muito longo, vou começar mostrando as imagens. Só que vai ser primeiro o Rainbow Friends que está chegando junto. Será o Macarrão Verde e o Azul Babão. Mas, porém, o Glitch vai estar na atualização de Páscoa. Será que é verdade? Ah, não. Não podemos deixar o Glitch destruir, gente. Porque juntos vamos conquistar o PKXD e proteger a não ser destruída a atualização. Bom, voltando ao spoiler, agora vou mostrar as maquiagens. As maquiagens tem do Azul Babão e a do Coelhinho. Que gracinha! Eu achei muito bonitinho, mas... Infelizmente, o Fashion Festival falta 8 dias e 18 horas. Que tristeza! Bom, voltando ao spoiler, gente. Pelo que eu vi o que está escrito, mas antes de falar, tem as itens também de Páscoa. Olha que fofinho! Bom, voltando ao assunto das borboletas. Vai ter borboletas e um homem misterioso. Será que vai ser o Rock Moth? Vai ter Miraculous aqui? Suspeito! Quero saber a opinião. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje de spoiler e novidades. Mas, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o pano de like no vídeo. Se inscreve no canal aqui é novo. E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Bye, bye!